Olha meu povo, estou aqui na feira de Toritama, gente, trazendo pra você aqui esse fornecedor com essas peças. Olha os cropped, R$17,00 tem um pra você. Estou chegando aqui na Closet Modas, na feira de Toritama, Rua da Galinha de Capoeira. Tem pra você aqui, Rua da Galinha de Capoeira, na Rua do Tenda, como é conhecido. R$17,00 no Corino pra você, se liga aí nesse fornecedor, já esse contato, sem enrolação. Pessoal, se está chegando aí, fica comigo aí nesse vídeo, porque está chegando muitos fornecedores aqui de Toritama. Nesse vídeo aí você confere fornecedores da feira de Toritama, aqui é top demais. Olha só, 0819, olha o contatinho aí, 9792-1310, 0819-9829-2741. Esse aqui já é um Corino, tem um Napa Serrei, que é esse aqui, e tem esse aqui que é o Corino. Gente, ó, Corino, vocês sabem que é um tecido já mais grosso, né? Bem legal mesmo. Aqui é o preço de R$17,00, qualquer uma dessas peças. O envio é o quê, 10 peças? Correios, tem excursão também, faz correios também, né? Se tiver, faz aí o correio. Galera, dependendo aí, eles fazem o correio, beleza? Você combina aí com o nosso patrão aqui. Olha só, tem esse conjuntinho aqui, no Napa Serrei. Tá quanto esse conjunto aí? É R$37,00. R$37,00. Gente, olha essa saia. Esse cinto vai também? Não. Ah, cinto é só pra detalhe aqui. O cropped, saia, R$37,00. R$25,00 aqui esse chote. Esse aqui é o Napa Serrei. Esse aqui já é aquele tule aí, já é o paetê, no caso. É o paetê aqui pra você. E essa variedade aqui, então, pra você conferindo ao preço de R$17,00. E aqui a gente tem pra você, esse vestido aqui, R$25,00. R$25,00. Pessoal, olha só. Top demais aí, então, pra você já conferindo aqui no Vendas Toritama Região. Olha esses croppeds pra você, com um brilho top aí pra você no paetê, gente. Lindo demais aí. Pra você fazer sucesso na sua confecção, você tem aqui a Closet Modas esperando você em Toritama. Olha só o charme dessas peças. Corino, pra você, Napa Serrei, paetê. Gente, é mercadoria pra você fazer sucesso de verdade. Então, se liga aí em nossas mercadorias, nossos contatos, parceiro aqui do Vendas Toritama Região. E está aqui, então, esperando você com essas lindas peças. Você já conferindo aqui com a gente. Top demais, né? Então, confere aí no Vendas Toritama Região. E leva já pra sua confecção esse fornecedor que está aqui em Toritama esperando você. Mais uma vez aqui esse contatinho aí, viu? Contatinho aí pra você pedir mercadorias. Envio nas excursões. Transportadora, 10 peças. E você, já conferindo aqui no Vendas Toritama Região. Esse aqui está ao preço de R$ 37,00. Saia, mais cropped. Beleza? Confere com a gente. Vou trazer mais aí. Se liga aí que está chegando mais fornecedores. Já nessa sequência pra você. Então, deixa aquele mega like. E confere aí no Vendas Toritama Região. Vamos então. Olha, pessoal. Trazendo aqui pra você esse tour da Feira de Toritama. Feira da Galinha de Capoeira, hein? Pra você, então, aqui, ao preço de R$ 20,00. Xadrez infantil. A gente tem aqui pra você. Olha o conjunto. Saia e cropped. Mercadoria, tamanho único. Veste até quantos anos essa mercadoria? 4, 6, 8. E o 12, que veste 10, 12 anos. 10, 12 anos. 4, 6 e 8. Beleza? R$ 20,00 aí, qualquer peça. Qualquer peça é R$ 20,00. Pessoal, tem variedades aqui pra você nesse fornecedor. Olha só. Tem aqui pra você a Miguelos Kids esperando você. Olha o contatinho. 0819-9436-4306. E o 9619-9595. Esperando você. Com vestidos. Olha esse conjuntinho aqui, gente. Ao preço de R$ 20,00. Tem vestido mais longo aqui também. Tem essa variedade aqui. Lembrando que eles trabalham com o viscose, viscolinho, pra você. Envio aí nas excursões, transportadoras. Faz correr isso, tá bem, amiga? Não, né? Só excursão e transportadora. Olha, galera. Essa aqui tá linda, hein? Ao preço de R$ 20,00. Muito lindo. Tem estampada aí também, viu? Pra você. E essa variedade aqui, então, pra você chegando e conferindo. Não vendo a Soritama em região, gente? Contatinho aqui pra você mais uma vez, hein? Top demais. Feira de Soritama e você com a gente. Olha, pessoal. Você não viu ainda, né? Tô trazendo aqui pra você os vestidos enroladinhos, hein? Pra você. Vestidos enroladinhos pra você. No viscose aí. R$ 22,00. É isso? R$ 22,00. Pessoal, vestidos enroladinhos pra você. É pra você guardar esse vestido enroladinho. Você não viu ainda? Ó, aqui, ó. Pra você, os vestidos enroladinhos aqui no Vendas Toritama e região tem esse fornecedor. Ele é um tecido viscose. E ele tem que ficar esse modelo aqui, ó. Todo amassado mesmo. Então, você guarda o vestido aí enroladinho. Ó o enroladinho aí. O envio aí é quantas peças, irmão? Quantas peças pra envio? Doze. Doze peças. Galera, R$ 22,00. Está aqui na feira de Soritama, na feira livre. Olha o contato já aqui pra você. 0819-9697-2240. E o 9646-2605. Esperando você aqui com essas peças. Vestido enroladinho. Olha só. Você enrola ele todinho. E aí, é só guardar. Beleza? Vestidos enroladinhos de R$ 22,00 no viscose. Ele é o tamanho que vai até no joelho aqui. MG e GG. MG e GG, não é isso? As calças aqui, está quanto? R$ 30,00. R$ 30,00. Isso é montaria, né? Galera, pra você então aqui, as calças montaria. Olha só aí pra você. Ao preço de R$ 30,00. Vestidos enroladinho. Pra você, isso aqui já é o tamanho plus size, viu? Beleza, ó. Viscose pra você aqui, enroladinho. A gente tem aqui na feira. O pessoal estava pedindo aí, né? E a gente está trazendo aqui os enroladinhos pra você. Esses vestidos aqui, estampados aí, viscose pra você. Beleza, ó. Muita variedade pra você. Tem calças também. Doze peças. Faz envio aí nas excursões e transportadoras. Então se liga aí. Porque fornecedor é top. Está aqui na feira de Toritama. Esperando você com essas ótimas mercadorias. Vestido enroladinho. Você não viu ainda? Então confere aí com a gente. Beleza? Vamos aí trazer mais fornecedores dessa sequência então pra você. Vamos então. Olha só meus amigos. Já trazendo aqui pra você mais um super fornecedor. Feira livre de Toritama, viu? Tem aqui pra você as blusas com frases ao preço de 12 reais. Esse preço você não viu ainda. Então se liga aí que está chegando aqui esse fornecedor aqui em Toritama. Esperando você com essas lindas peças. Os tamanhos é PMG? Tamanho único. Tamanho único. Galera, filtro torcido ou algodão? Filtro torcido G. Filtro torcido G. Galera, pra você então aí chegando e conferindo. Estou aqui na Rua Ana Confecções. Trazer já esse contato aí pra você pedir mercadorias, viu? O envio é quantas peças? É, aqui é a partir de 20 peças. 20 peças faz envio aí nas excursões transportadoras. 50 peças Santa Cruz. Galera, na Rua do Hotel Tenda tem aqui pra você a Rua Ana Confecções. 0819-9647-7065. Está aqui esperando você na Rua do Hotel Tenda. Rua Ana Confecções. Pra você então aí, 20 peças faz envio aqui. O atacado é 20 peças aqui no banco. E Santa Cruz enviou a partir de 50 peças. Olha só, essas blusas pra você ao preço de 12 reais. Gente, 12 reais. Esse preço você não viu ainda, mas aí está conferindo aí no Venda Soritama e Região. Apenas 12 reais pra você levar já pra sua confecção a Rua Ana Confecções. Deixa eu aproximar aqui pra você. Filtro torcido, gente. É mercadoria boa pra você levar aí e fazer sucesso na sua confecção. Então, fala que viu aí no Venda Soritama e Região e leva já pra sua confecção. Preço top pra você, 12 reais. A gente está aqui na feira de Toritama esperando você com essas lindas peças. E você então aí conferindo com a gente. Trazer mais um fornecedor? E você deixa aí aquele mega like. Confere com a gente. Vamos então. Olha só, meu povo. Já trazendo aqui pra você mais um super fornecedor aqui. Trazendo aqui pra você peças de 20 reais com cinto. Pra você, a gente está trazendo aqui esse fornecedor na feira de Toritama. Gente, calças, crepe, tuna e shorts pra você ao preço de 20. Hoje só tem shorts aqui? 20 reais aqui. As calças aqui é tua também? 30 reais. 30 reais. Isso é a calça Napa Cire? Isso. Napa Cire, né? Galera, Napa Cire, 30 reais. Olha o padrão dessas calças, hein? Shorts ao preço de 20 reais pra você. Olha lá em cima. Shorts aqui também pra você. Tem essa variedade aqui, ó. Pra você também, cores. Oi, viu aí? Quantas peças? 10 peças. 10 peças. Galera, contato já pra você. Peças de 20 reais pra você aqui. 0819-7307-6333. Está aqui esperando você na feira de Toritama com essas lindas peças. ao preço de 20 reais. Esse contato aí é pra você já tirar a print. Fala que viu aqui no Venda Soritama em região e leva então pra sua confecção. Esse fornecedor está aqui com o cinto. Bem galinha, de 20 reais. Tenho pra você aqui nesse fornecedor. 10 peças, correios. Faz correios. Faz correios também, né? Gente, bem galinha de 20 reais. A gente tem aqui pra você. Pode ficar à vontade, viu, amigo? Você tem aqui então esse fornecedor aqui em Toritama, na Feira Livre. Rua do Hotel Tenda. Esperando você. Olha o Napa. Esse é o tamanho único ou plus size? Você aí veste plus size. PMG. Veste plus size. Ele tem um relaxando, né? Ele não é aquele... Bem galinha seco, não, pessoal. Ele tem relaxando, hein? Estica bastante aí. Já veste o plus size. Lá em cima tem aquelas cores também. São cores variadas. E você leva então pra sua confecção esse fornecedor. Olha as calças Napa. De 30 reais pra você aqui na Feira de Toritama. Beleza? Ó, galera. Mais um vídeo aí no canal. E você conferindo com a gente. Feira de Toritama é sempre assim, ó. Galera que compra, vende. E tamo junto aí com você. Trazendo sempre os melhores aqui de Toritama. Beleza? Ó, sucesso. Tamo junto. Mega like. Variedades aqui então. Contatinhos aí então pra você. Fala que viu no Vendas Toritama em região. E leva pra sua confecção. Indicações nossas do Vendas Toritama em região. Valeu gente. Tamo junto. Valeu então.